Essa é a capa do Jornal O Globo, manchete principal, governo orienta o Ministério da Responder sobre 23 temas em CPI, Casa Civil alerta pastas a prepararem defesas em questões como aquisição de vacinas e cloroquina. Mais óbvio do que isso, só andar pra frente, né, gente? Vou ler aqui pra vocês como é que é. Tá aqui, olha, tá aqui a capa do Jornal O Globo. Vamos nessa aqui junto comigo pra gente ver quais são as 23. 1. Governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou o processo da Coronavac. 2. Governo minimizou a gravidade da pandemia. 3. Governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. 4. Promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. Vamos aqui de novo, olha. 5. Governo retardou, negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. Vamos lá, mais. Estamos nem na metade do caminho ainda. Ah, cadê, cadê? O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados, militarização. Há alguma dúvida. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. Houve ineficácia do Pronamp. Os empresários ficaram na chuva. O governo politizou a pandemia. O governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer testes. Falta de insumo. Faltou insumo diverso. Insumo diverso. Faltou máscara. Faltou oxigênio. Houve atraso do repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leis de UTI. Houve genocídio de indígenas quando o Bolsonaro negou, inclusive, água tratada para os indígenas. 16. O governo atrasou a instalação do Comitê de Combate à Covid. 17. O governo não foi transparente, não elaborou um plano de comunicação em tratamento. E, Fábio Weingarten, seu pilantra, atua aí no meio. Quem mandou botar aquela carinha para salvar o rabo do chefe, o cara botou a cara na frente. Parece a história da lagartixa que morreu atropelada para salvar o rabo da outra que era mais bonita. O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. O Brasil se tornou epicentro da pandemia e convidado de novas cepas pela inação do governo. O general Pazuello, o general Bragané e diversos militares não apresentaram diretrizes para o combate à Covid. O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Tais para obrigada a defender o uso de hidroxicloroquina. O governo recusou 70 milhões de doses da bacia da Pfizer. O governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. Obviamente que a resposta para todas essas questões aí é sim, não é verdade, Mano? Olha, Fábio, chama a minha atenção que se tirar os pontos de interrogação dessas perguntas, eu já tenho um relatório prévio da CPI, né? Já tem todos os atos, basta tirar os pontos de interrogação. A outra coisa, eu acho assim, do ponto de vista do governo, estão tentando criar um roteiro para a tropa de choque, que são os quatro senadores que o governo tem titulares da CPI. Vamos lembrar, o termo tropa de choque nesse sentido foi criado na CPI do PC Farias pelo grupo que defendia o então presidente Fernando Collor. O grupo era formado pelo Roberto Jefferson, que está hoje aí presidindo o PTB e aliado armado do presidente Bolsonaro. Estava também nessa CPI, Neymaranhão, senador já falecido, de Pernambuco, e o Odacir Soares, de Rondônia. Eu, Mano, eu, Mano. Eu, Mano. Oi? Deixa eu pedir um favor. Vamos refazer a conexão, porque está ruim o som ainda, a gente não conseguiu melhorar. Não era o microfone, pode voltar a usar o seu microfone. A Andréia vai te ajudar aí, enquanto esse Florestan volta aqui, daqui a pouco a gente vai ver o lado, tá? Andréia, ajuda ele aí, por favor. Floresta, e você? O que você achou dessas 23 questões que ele levantasse previamente? Dá um bom roteiro, né? Eles sabem direitinho o que eles fizeram de errado, né? Eles sabem direitinho. Acho que o Mano falou de maneira correta, né? Só tirar a interrogação, está tudo ali. Agora, eu acho que tem questões muito mais sérias que essa, né? Que tem a ver com a falta de oxigênio, com a falta da compra de vacinas, né? Quando o presidente chamou de vacina, ele desacreditou a vacina. Ele é responsável hoje por muita gente não ter tomado essa vacina. Isso representa um custo para o país, porque se a gente tivesse feito um planejamento para a compra dessas vacinas, certamente nós estaríamos num momento menos complicado e com perspectivas de voltar à normalidade em breve. Ou seja, ele não fez o que um chefe de Estado deveria fazer para defender a população do seu país. Ao contrário, ele propunha que todos fossem trabalhar, fossem às ruas. Igualzinho o que o primeiro-ministro da Índia fez agora recentemente, decretando de que não havia mais pandemia na Índia. Olha o resultado. 350 mil pessoas contaminadas, milhares e milhares de pessoas morrendo na fila, inclusive porque os hospitais estão superlotados, falta de oxigênio para atender as pessoas, o caos, o caos instalado e famílias, Fábio, sendo obrigadas a dar um fim nos corpos dos seus parentes, fazer a cremação em casa. Você já ouviu falar disso em algum lugar do mundo? Famílias fazendo cremação dos seus entes queridos dentro de casa porque os corpos não estão sendo levados para esse tipo de cremação, que lá eles fazem a cremação. A situação é gravíssima na Índia. Falta insumos para fazer as vacinas, falta seringas, falta medicamentos. E os Estados Unidos estão segurando tudo. Não quer mandar seringa, nem agulha, nem os insumos para fazer a vacina. E quem acabou se antecipando para ajudar a Índia nesse momento dramático foi justamente a China e agora a Alemanha. A América falou que vai tentar ajudar. Mas isso mostra o que é você ter no comando de um país um tipo como Bolsonaro e como esse primeiro-ministro da Índia, onde tem uma população imensa sendo colocada numa situação terrível, terrível. Nós vamos ver ainda cenas terríveis, tanto na Índia como aqui no Brasil, infelizmente.